Hoje é dia mundial do consumidor. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1985 para reforçar o compromisso de empresas e prestadores de serviço. Aqui no Brasil, os consumidores estão protegidos desde 11 de março de 1991, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, conjunto de normas que regula a relação entre quem compra ou contrata um serviço e as empresas. A Isis teve problema com a compra de um sofá e diz que agora toma muito cuidado quando vai escolher algum produto. Quando o sofá chegou na minha casa, o sofá era maior do que o espaço. Aí a gente voltou à loja para poder pedir o retorno. Aí deu um pouco de dor de cabeça, mas enfim, a gente conseguiu tirar o sofá de dentro de casa. Durante a pandemia de Covid-19, os consumidores brasileiros passaram a utilizar ainda mais a internet. E no e-commerce, quem compra ou contrata um serviço também é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. São garantidos todos os direitos em caso de troca, devolução, problemas com o produto ou com a entrega. O consumidor tem o direito de sete dias, no prazo de sete dias, a contar do recebimento daquele produto ou da assinatura daquele contrato, de se arrepender, ou seja, de devolver aquele produto, caso ele perceba que aquele produto ou aquele contrato não esteja com as características ou da maneira como ele acreditava que estava disponível no Código. Foi o caso do George. Ele teve problemas com uma compra online e sabe a importância de conhecer os direitos do consumidor para não sair prejudicado. Se a gente não conhecer, a gente não consegue deixar o calote vir. A gente não sabe para onde que vai, deixa, perde aquilo e pronto. Mas como a gente tem um pouquinho de atendimento, a gente vai correr atrás. O consumidor que tiver algum direito violado pode tentar resolver a questão nos canais de atendimento da própria empresa. Caso o problema não seja solucionado, é possível acionar o PROCON, que está presente em todos os estados e municípios do país. Há ainda a plataforma consumidor.gov.br do governo federal, que também faz essa mediação.